Fala galera! Como muitos de vocês já podem estar sabendo, este ano nós já teremos uma edição da Just Dance World Cup. Pois é, a Ubisoft decidiu entrar em um hiato de pelo menos um ano para reorganizar a Copa do Mundo de Just Dance. Mas aqui na América Latina nós vamos ter, este ano pela primeira vez, um evento diferenciado. Um torneio chamado Just Dance Challenge, que vai reunir cinco países de América Latina, México, Brasil, Argentina, Peru e Chile, em que vão se enfrentar para decidir o título de grande campeão aqui no Brasil, na final do Just Dance Challenge, que será no ano que vem. Este torneio já começou no Chile na semana passada, decidindo os primeiros classificados para a grande final, que será na Fast Gaming. E no Brasil também já começou ontem no torneio da Game XT, que é a primeira classificatória para este torneio. Hoje está ocorrendo de novo mais classificatórias e amanhã é o último dia para se classificar. Que também terá a sua grande final, às 7 horas, no Game Arena da GameXP, decidindo os grandes campeões. Pois é, campeões, porque será um torneio dividido em duas modalidades, feminina e masculina. Então o grande campeão de cada modalidade será levado para a grande final do Brasil, que é na Comic Con Experience em São Paulo, no final deste ano. Este torneio de Just Dance Challenge, portanto, vai ser muito parecido com a Just Dance Tour, que ocorreu nos anos passados, de 2017 e 2018. Então não fique de fora do Just Dance Challenge, que está ocorrendo agora no Rio de Janeiro e vai chegar em breve a outras cidades no Brasil. Mas então, como é que funciona este torneio? A primeira fase de classificatórias tem apenas 4 inscritos para cada uma das 4 músicas. Então são apenas 16 lives e você terá que chegar cedo para poder se inscrever. O melhor jogador destas 4 músicas, ou seja, aquele que atingir a maior pontuação jogando uma destas 4 músicas, que é escolhida pelo próprio jogador, vai passar para a segunda fase. Nesta segunda fase, o melhor jogador de cada uma da música vai enfrentar o de outra música, e será na música Toy. E o ganhador desta música vai chegar automaticamente nas grandes finais, que serão amanhã no sábado. Então nestas finais do sábado chegarão os 2 melhores jogadores de cada modalidade feminino-masculina de cada dia, totalizando 6 finalistas para cada modalidade. Então, os 6 jogadores jogarão a mesma música, que é New World, de Cruella, e os 4 melhores pontuadores dessa música chegarão nas semifinais. Nas semifinais, será no estilo melhor de 3, todo o torneio sendo apenas a pontuação do Kinect, e a grande final também é uma melhor de 3, com as músicas New Reality, Bang 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 Extreme e Work Work Extreme. Então agora você já sabe como participar, e não pode ficar de fora desse grande torneio. Boa sorte a todos que vão participar, e aos que vão assistir e acompanhar esse grande evento que está acontecendo pela primeira vez no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.